Na tarde desse domingo a polícia prendeu dois assaltantes na zona sul de Manaus. Este é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Os criminosos roubaram o celular de um pedestre na rua São Benedito no Morro da Liberdade. Houve perseguição e troca de tiros. Ninguém ficou ferido. Os dois assaltantes foram encaminhados ao primeiro distrito integrado de polícia na Praça 14. Também nesse fim de semana foi preso o suspeito de furtar a casa de um sargento da polícia militar. Os objetos do PM foram recuperados em um beco no Nova Esperança, Zona Oeste. Com o homem foram apreendidos um revólver calibre .38 e porções de droga. A polícia segue investigando o caso para encontrar a mulher que participou do crime. E uma mulher foi assassinada por volta das seis da manhã de hoje no João Paulo, zona leste da capital. Segundo a polícia, uma dupla encapuzada perseguiu a vítima na rua Melhoral. Ela tentou se esconder em uma casa, mas acabou assassinada com um tiro no olho. Os suspeitos fugiram sem ser identificados. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal para identificação. E na tarde de hoje, uma outra mulher foi encontrada morta na Manaus Moderna, no centro da capital. O companheiro é o principal suspeito do crime. Quando a polícia chegou, o corpo já havia sido retirado do Rio. Testemunhas que não quiseram gravar entrevista contam que a vítima era moradora de rua e sofria ameaças de morte do companheiro. Conhecidos da vítima disseram ainda que ela esteve hoje de manhã aqui na delegacia para relatar as ameaças sofridas pelo companheiro. Mas como estamos em ponto facultativo nos órgãos do governo, o DIP está fechado. E ela teve que voltar para as ruas sem prestar queixa. No início da tarde, ela ainda foi vista, descendo para essa área mais baixa, próxima ao rio. Depois, algumas pessoas ouviram gritos e já encontraram a vítima, ainda sem identificação, caída no rio. A polícia apreendeu a faca usada no crime, que já é investigado. E na manhã de hoje, uma aeronave com duas pessoas caiu no município de Nova Olinda do Norte. Bruno Fonseca tem os detalhes. Olá, Priscila. É isso mesmo. Um hidroavião caiu em uma área de floresta, perto da comunidade Cristo Rei, no município de Nova Olinda do Norte, na manhã desta segunda-feira. A informação foi confirmada pela polícia militar. Duas pessoas que estavam na aeronave sobreviveram. Policiais e ribeirinhos ajudaram no resgate das vítimas por volta das 7 horas. De acordo com a polícia, o passageiro de 48 anos quebrou a perna direita. Já o piloto norte-americano de 42 anos teve escoriações leves. Eles foram levados para o Hospital Doutor Galo, em Nova Olinda do Norte. O piloto do hidroavião teria tentado pousar no rio, mas precisou arremeter após perceber que o local tinha embarcações. Chovia no momento do acidente. Com a queda, a aeronave ficou destruída. O hidroavião seguia para uma missão evangélica nas comunidades de Camarão e Guajará, em Nova Olinda do Norte. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. Quatro mulheres e um travesti foram presos ao tentar entrar com drogas nas partes íntimas em unidades prisionais. As informações com o repórter Márcio Azevedo. Todas as prisões aconteceram entre o sábado e o domingo em três unidades prisionais aqui de Manaus. Elas foram descobertas durante a revista que é feita com os visitantes antes que eles entrem nas unidades prisionais. Lá no Puraca Equara, três casos. Entre eles, José Reis de Oliveira, que iria visitar o detento André Luiz Medeiros. Logo em seguida, a polícia encontrou droga também com Camila Gomes de Sá, que iria visitar o detento Rafael Donati. E, por fim, Cátia Simone Ferreira, que era visitante de Denis Marcos de Almeida Pantoja. Os três foram levados para a delegacia da área e autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. No domingo, também, a revista encontrou droga em partes íntimas de duas pessoas, porém, já nas unidades prisionais da BR-174. Na cadeia feminina, a polícia localizou, durante a revista, droga que estava com uma mulher identificada como Clemine Rodrigues Moraes, que iria visitar a interna Juliane Carvalho Nascimento. E, no CDP, o Centro de Detenção Provisória, a polícia encontrou a droga escondida nas partes internas, lá da Paula Cristina dos Santos, que iria visitar o interno Eliesio Machado Albano. Nesse caso, também, ambos foram levados à delegacia da área e autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Eu volto com você. No próximo bloco, ou no Dia Internacional do GES, tem programação especial no Teatro Amazonas. E mais, o Manaus segue invicto no brasileiro depois de golear o Macapá por 5 a 2. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto